Música Nesse sábado 10, aconteceu a entrega das chaves do novo Centro de Educação Complementar de Feira de Santana. Construído no local do antigo Feira Tênis Clube e com investimento de 9 milhões, o centro, quando inaugurado, será referência no ensino e formação para a educação de pessoas com necessidades especiais. A entrega contou com a presença do prefeito Colbert Martins, a secretária de Educação Ana Simpaim, o ex-prefeito José Ronaldo, além da base aliada do governo na Casa Legislativa. Contou também com os ministros da cidadania João Roma e do turismo Gilson Machado, que estão em visita à Bahia e também prestigiaram o evento. Nós não estamos inaugurando hoje, estou recebendo as chaves da empresa, porque aqui falta equipamento ainda, aqui faltam cadeiras, não é uma cadeira comum para uma criança especial. Não é uma mesa comum. Então, esse material está sendo feito e quando puder ter aula presencial, nós vamos ter um centro de atendimento para crianças especiais. Todas as crianças especiais já são atendidas nas escolas da rede municipal, mas aqui nós vamos ter um centro permanente de atenção, de atendimento, de treinamento e de aulas também. A expectativa nossa é ter mais de 200 crianças especiais todos os dias aqui no FTC. Aqui nós vamos preparar professores, preparar estudantes, dar aula ao aluno e aluno especial tem que ser diferenciado. Um aluno que tenha, por exemplo, um autista, por exemplo, ele precisa ter um atendimento diferente daquela pessoa que não enxerga. Aquele que não ouve tem que ter um atendimento diferente daquele que ouve. A pessoa que tem síndrome de Dow, enfim, é preciso uma decisão técnica de quem é que vem para cá. Eu não sei lhe dizer exatamente quem vem, mas quem vem são pessoas que têm deficiências e que precisam de atenção especial. E o centro também vai capacitar os professores para atender essas pessoas? Capacitar. Na Secretaria de Educação nós vamos ter auditórios e salas de treinamento permanentes para todas as pessoas da nossa rede municipal serem permanentemente treinadas. Aqui você vai ver um auditório pronto para isso. Aqui nós vamos ter reunião com mães, com pais. Essa relação entre mãe, pai, essa relação entre professores e alunos é tudo uma parte integrada. Uma criança especial é uma família especial. Por isso tudo é uma nova versão, uma nova forma de atendimento e de atenção com os especiais de Feira de Santana. Em Feira nós temos mais de 100 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Muitos deles não precisam desse tipo de trabalho aqui, mas muitos precisam sim. Eu conheci isso aqui antes e a gente sabe que isso daqui estava um patrimônio degradado e agora você vê que mudou totalmente a cara, embelezou a cidade e ajudou as pessoas. Ministro, que tipo de benefício está trazendo, comprometeu o Prefeito Comer Martins para a rede de Santana? Ele vai em Brasília comigo para requalificar o local chamado, se não me engano, é Pedra do Cavalo. E a gente vai lutar por isso porque Feira de Santana merece o melhor. Feira de Santana é uma cidade que sempre teve no escopo do governo federal. E o presidente Bolsonaro disse, Gilson, João, vão para a Bahia. O que o povo baiano estiver precisando, resolva que eu assine embaixo. O presidente Jair Bolsonaro conversou comigo, com o ministro Gilson Machado, inclusive ontem quando dissemos que iríamos visitar Colbert, certo? Que a gente focasse atenções para a cidade de Feira de Santana, para resolver inclusive pendências históricas como a questão da união de esforços na busca da consolidação do rodonel de Feira de Santana. Pauta essa que já tratamos com o ministro Tarcísio. Então nós estamos aqui para agir de maneira coordenada e fazer com que o governo federal esteja cada vez mais próximo do brasileiro que mais precisa, mais próximo da realidade do povo do nosso Brasil. O Ministério da Cidadania tem algum investimento planejado aqui para a cidade de Feira de Santana? São muitas ações do Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania é o braço social do governo Bolsonaro. Então desde ações de segurança alimentar, como é o caso do programa de aquisição de alimentos, como é o caso das refeições que são fornecidas, até toda a parte de assistência social, o sistema SUAS, o programa Primeira Infância. São muitas ações do Ministério da Cidadania, mas além dessa questão de desenvolvimento social, nós temos também toda a parte de desenvolvimento de esportes. Então nós temos o programa Bolsa Atleta e temos também várias parcerias que queremos desenvolver aqui na cidade de Feira de Santana com o prefeito Colbert Martins. Qual o seu parecer sobre a estrutura? Eu parabenizo o prefeito Colbert nesse excelente projeto. É um equipamento que vai ser útil para a população de Feira de Santana e eu fico agora na espera para começar a funcionar e a população usufruir desse centro maravilhoso. Fico a estar de parabéns o prefeito Colbert, o ex-prefeito Zé Ronaldo e todos aqueles que tiveram essa ideia para fazer esse centro maravilhoso. Sobre a estrutura do projeto aqui do Centro Entregado de Educação para as pessoas com necessidades especiais. Muito, muito, muito satisfeito, muito alegre de ver Feira de Santana, uma das maiores cidades do interior da Bahia. E eu chego aqui hoje e vejo um complexo de educação, um dos maiores do Norte e Nordeste. Se você olhar no Norte e Nordeste, não tem um complexo de educação como esse. Isso aqui era um clube, Feira Tênis Clube, já vim aqui muitas vezes. Estava deteriorado, leiloado, adquirido por empresários a preços de bananas e o prefeito Colbert Martins, com a sua inteligência, com a sua competência, desapropriou, começou com o Tassísio que segurou e o Colbert teve a coragem de desapropriar e fazer esse cinto educacional de primeiro mundo. Os ministros que aqui estiveram, o João Romo e o outro ministro, ficaram aqui perpléticos de ver essa beleza, inclusive dizem que vai ajudar a investir aqui o governo federal.